Salve galera, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área que eu com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo de hoje aqui meus amigos, como vocês podem estar vendo aí, eu vou apresentar para vocês um MMORPG de Dragon Ball, cara. Mas não é um MMORPG qualquer, cara. Ele além de ser um MMORPG de Dragon Ball, ele traz a Engaine do Tibia, cara. Coisa que em muitos cenários parece até uma coisa ruim, cara. Mas não, velho. O Return of Science, ele traz uma inovação muito bacana na Engaine, né, que o Tibia consegue nos oferecer. Algumas reformulações no gráfico e algumas modelagens únicas, cara. E assim, cara, eu tenho certeza que você, em algum momento, se já joga Tibia ou se já jogou Tibia, você já se deparou com a propaganda desse game. Ou seja, ele está muito hypado no momento. Tudo que vocês podem estar vendo aqui, tanto de itens no chão, quanto de jogadores andando, isso quer dizer que o jogo, ele está muito movimentado, cara. Com eventos únicos, coisas assim, pão, de deixar você muito curioso. Eu fiquei tão curioso que eu ia fazer, eu baixei esse jogo só para fazer a gameplay. Porém, já é o terceiro dia que eu jogo ele sem parar, cara. Eu já estou no level 30, eu realmente, vocês podem ver, minha barra de skill já está lotada ali. E a gente vai falar nesse vídeo aqui exatamente sobre tudo desse game. Beleza? Bom, rapaziada, ponto mais importante do vídeo é que aqui nesse site você vai tanto baixar, criar a sua conta, quanto criar o seu personagem, tá? E um detalhe muito importante, tá, sobre o jogo, que eu acho que é um detalhe mais importante que tem, é o servidor. O servidor que eu estou falando, ou seja, o servidor realmente que está muito hypado no momento, é Universo 2, cara. Que é o servidor que abriu agora, literalmente, com quase todo mundo jogando nele, tá? Então aqui você vai, né, criar a sua conta, baixar o jogo e vai vir aqui em criar um novo personagem. Como vocês viram lá, né, no começo, eu criei um Boo aqui e vocês vão ver as classes que tem, cara. Eu vou clicar aqui em mais e eu nem vou criar não, tá, cara? Eu só simplesmente vou falar um pouco sobre cada classe aqui, tá? Você tem o Son Goku, né, que é o Goku aqui, que ele é uma espécie de half tank, de meio tank, né? Tu vai ser um cara ali que vai aguentar bastante dano. Eu já joguei com todos, tá, pra falar. Eu já joguei com todos. Então assim, tu vai ser aquele cara que é um pouco tank e um pouco dano, tá? Ou seja, ele é ótimo pra pessoas iniciantes. O Vegeta também, porém eles têm skills únicas, tá, rapaziada? Se vocês verem aqui, essas aqui são as habilidades que eles têm durante todo o jogo, tá? Todas as habilidades que você consegue aprender. Pelo menos até o momento eu não sei se você consegue, né, adquirir outras habilidades extra de outra forma. Eu não sei, realmente eu preciso dar uma estudada melhor pra trazer isso pra vocês. Mas é que vocês podem ver que as habilidades deles são bem diferentes. E sim, são diferentes. Cada um tem uma espécie de ataque em área ou tem uma espécie de combate diferente, o que realmente torna a classe, né, classe, né, assim, um pouco mais diferente da outra. As especificações deles são muito parecidas, né? Parece que o Vegeta, ele tem um pouco mais de vida, de robustez, né, e um pouco mais de mobilidade. Enquanto o Goku, ele tem mais dano e um pouco mais de mobilidade, alguma coisa do tipo. E aqui a gente vem pras classes, né, que são aspectos, né, o aspecto do dano, o aspecto de tanque e o aspecto de suporte. O Guhan e o Tranks, cara, eles são dois tipos de dano muito bons, cara. Sem maldade, eles são muito bons, porém são muito fracos, cara. Eu acho que assim, eu aconselho quem for começar, começar com o Vegeta ou com o Goku, tá? Ou até mesmo com o Dendei, mas a gente vai falar um pouco mais e aí eu já, né, dou a dica aqui pra vocês. Bom, o Guhan, como vocês podem ver aqui, ele é burst damage mesmo. Tem uma pouca, é, pouca robustez, né, ele tem pouca vida e a mobilidade dele é muito boa. Já que, por outro lado, cara, a mobilidade do Tranks é muito boa. O dano dele não é tão bom quanto o Guhan, mas é bom também. E assim como eu falei, eles são duas classes bem fracas em questão de robustez, ou seja, de vida, né, de defesa, tá? Aqui a gente tem o primeiro tanque, tá? Que é o Piccolo, ele é um tanquezão ferrado com muita robustez, com muita vida e com habilidades muito fortes, tá, cara? Habilidades muito fortes. Aqui a gente tem o outro Nameko Z, que é o Dendei, que ele é o suporte, né, ele é full suporte mesmo. Ele é realmente full suporte, ele é muito bom, é uma classe muito roubada, que tem um estilo de jogo que eu vou apresentar aqui pra vocês. O estilo de jogo desse game aqui é demais, cara. Eu vou apresentar pra vocês. E aqui é o Buu, né, que ele realmente, na minha opinião, ele é o cara mais suporte, mais tanque que tem aqui. Não mais suporte que o Dendei, mas ele é muito da hora, o Buu, cara. Com todas as transformações dele, é realmente fantástico, cara. A skill de todos eu não vou apresentar, eu quero deixar isso realmente pra você aí verificar. E bora lá voltar pro jogo. Bom, rapaziada, voltando aqui pro jogo aqui, eu vou aqui mostrar pra vocês um pouco da gameplay, cara. Enquanto a gente vai ali pra uma parte do mapa, né, pra gente mostrar pra vocês aqui como é que funciona a gameplay. É claro que é uma gameplay muito parecida com a do Tibia, mas, cara, com uma pegada um pouco mais diferente, cara. Eu vou mostrar aqui pra vocês a build. Não é meio que uma build, mas é, né, a sua quantidade de habilidades que você tem aqui. Você vindo aqui, cara, nessa mãozinha aqui, você consegue ver todas as suas técnicas, cara, e os itens que você pode ser usado. Nessa aba aqui de usáveis, você tem todos os itens que você pode usar, que você pode criar. Tem alguns que você precisa de reagentes pra criar, tá? Como, né, as sementes ou os pães aqui. Tudo, a maioria das coisas aqui, você precisa de itens específicos na sua bag pra criar, tá? E aqui vem a parte mais importante, que eu acredito que é a parte mais importante pra todos, cara. Que é as técnicas de combate, cara. Como eu falei pra vocês, cara, o jogo, ele tem habilidades até o level 150, cara. Porém, eu não sei, né, se realmente esse é o nível máximo. Acredito que, assim como o Tibia, né, você não tenha o nível máximo ali. Tu vai progredindo e até o infinito e além. Eu não sei se é assim, eu até peço desculpa por não ter essa informação aqui pra vocês, até porque o servidor é novo. Eu realmente nem sei se tem pessoas level 150 ou tem mais que isso, eu realmente não sei. Acredito que deve ter mesmo e eu realmente ainda não vi. Mas, cara, as habilidades são literalmente distintas de uma de... Mano, é uma, é uma mais diferente que a outra. Eu vou ir ali pra um respawn ali, ó. Tem um respawn aqui de urso aqui. E eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas do Madibu. Vocês estão vendo esse Madibu magro, cara? Porque, literalmente, cara, eu ganhei uma transformação no level 25. Que eu me transformo no Madibu magro, cara. E é demais, cara, é isso. Agora eu tô um pouco confuso porque eu clico aqui pra me destransformar. E aqui tá falando que eu já tô na minha forma normal. Eu acho que eu não consigo voltar pra forma gordão, cara. Que é a forma, né, do Madibu, né, cara? Porra, eu não consigo voltar, cara, pro Madibu, né? O Madibu fetizão monstro, cara. E aí aqui ainda tá falando que eu tenho outra transformação level 50. Eu acho que eu vou me transformar no... Eu vi um Madibu, que é o Madibu Gohan, né? Na verdade, o Madibu Piccolo, né? Quando ele absorve o Piccolo no anime, tá? Eu vou vir aqui, cara. Eu não sei se tem muito respawn de urso aqui em cima. Ah, tem respawn aqui, ó. Olha aqui, cara. Os caras... Mano, é muito... O estilo de game é muito bom, cara. E isso daqui que eu vou mostrar pra vocês, cara, é fantástico, velho. Ele tem muita habilidade da hora, mas cada classe, cara, tem um estilo de jogo aqui fantástico, cara. Deixa eu aqui dar um aqui. Ó, isso daqui, cara, essa habilidade aqui do Madibu se chama Chocolate Binha, raio de chocolate. É literalmente raio de chocolate. Essa habilidade aqui, pra me resumir o que ela faz, ela faz o seguinte. Ela solta um raio no cara. Ela solta um raio no cara. Enquanto esse debuff estiver... Enquanto esse debuff estiver nele, tá? Enquanto esse debuff estiver nele, Se eu matar ele, ó, que nem agora. Se eu matar ele, cara, eu transformo o cara em chocolate. Eu transformo ele em chocolate. E aqui na minha barra, aqui, praticamente quase todas as classes têm essa mecânica. Quase todas as classes têm essa mecânica. E aqui embaixo, cara, vocês podem ver que eu tenho sete barrinhas de chocolate. Eu vou comer esse chocolate aqui. Além de eu recuperar, né, uma quantidade de vida considerável, eu também ganho um buff de chocolate. Pra ficar mais fácil aqui, pra mim... Né, pra mim... É porque esses ursos ali já estão no meu nível. Pra ficar mais fácil, eu vou tentar... Aí, eu vou transformar essa coisa aqui em chocolate. Ó, transformei. Dois. E aqui, o que que acontece, cara? Isso daqui é uma espécie de combo que eu vou farmando. Sim, entendeu? É uma espécie de combo que eu vou farmando. Aqui tá falando aqui, ó... É, a cada um chocolate que eu como, aumenta, né? Eu ganho 4%, eu ganho 2%, deixa eu ver aqui especificamente. É, eu ganho 2% de diminuição de dano. Eu reduzo 2% o dano recebido, tá? Eu vou transformar mais algumas aqui em chocolate. Aquela dali... Os animais, os bichos, quando eles estão com pouco HP, eles começam a correr de você, cara. Aí, eu transformei. E é bom que esse daqui, esse negócio vai longe, cara. Aí, ó... 3 barrinhas. E, cara, quando você come 7 barrinhas... Isso que eu tô falando é do Madibu, cara. Isso... Quando você come 7 barrinhas, cara, tu ganha um buff específico, cara. Tu ganha um buff específico. Que aumenta muito seus status, cara. É bem difícil aqui, cara. Eu, eu, eu... Nossa, mano, eu dei um Hadouken que foi lá do outro lado. É bem difícil aqui, eu, né? Eu aumentar logo todas as barrinhas aqui de uma vez só. Porque aqui eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas, cara. Tem muitas pessoas aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui se aquele é Rabitini. É... Eu vou mostrar depois a habilidade... Todas as habilidades, né? Pra vocês aqui. O combate, cara, por si só. Ó, às vezes você fala assim... Nossa, mas é Tibia, que chato. Mas não, mano. O combate, ele é até meio que action, sabe? Ele é bem action. Ele é bem vivo. Você entendeu? Não é uma coisa... Ai! Peguei, 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 peguei. Cara, eu tenho uns Hadouken aqui que é muito top, cara. É muito top. Ai! É porque esses bichinhos aqui, eles são bem fraquinhos, né, cara? Eles são muito fracos, mano. Ó, um Goku ali. Da hora aquele Goku ali, cara. Ele tá com a roupa. Eu acho que ele já evoluiu ali, cara. Eu acredito que todas as classes, elas tenham evolução. Elas tenham mais de uma evolução, né? Às vezes eu vejo uns Goku pequeno. Às vezes eu vejo uns Goku grande. Eu não sei se são skin. Lembrando também aqui que tem uma loja aqui, tá? Opa, esse aqui já morreu já. Ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Eu ganhei todos os status, tá? Eu ganhei todos os status. Quando eu junto sete, tá? Isso eu vou estar mostrando na mecânica de combate do Goku. Do Goku, não. Do Buu, tá? Quando eu como sete, quando eu junto todos os stacks, cara, eu diminuo 20% do dano. E todas as comidas, elas aumentam 20% a regeneração dela, que é o que eu vou explicar aqui pra vocês. Porém, né? Eu perco, como eu tô muito cheio, eu perco 15% da minha velocidade. Você pode ver que eu fico bem mais lento, tá? Isso é a mecânica principal do combate do Buu, cara. É muito top isso, cara. É muito top isso, tá? A questão das comidas, cara, quando você estiver jogando aqui, você vai dropar muita comida que aumenta a sua regeneração. Isso daqui, cara, é crucial você usar no combate, cara. Você usar comida aqui, tá? Você deixar, tipo, o máximo de comida estacado pra você regenerar sua mana, tá? Rapaziada, isso daqui, cara, é crucial, velho. Esse estilo de combate aqui é crucial, velho. Você sempre tem que estar com comida na barra, porque como você sabe, né? Você que joga Tibia aí sabe. Se você não sabe, fique sabendo agora. No Tibia é a única forma, né? Tem algumas formas de... tem skills que fazem isso. Mas a forma mais... A forma principal de você, né? Encher sua mana é comendo comida, tá? É comendo as comidas ali específicas. E aqui, cara, eles deixam muito específicos os buffs, os debuffs e tudo mais, tá? Bom, muitas pessoas se perguntam... Carlos, quando você morre aqui, você perde os itens? Sim, rapaziada, você perde os itens. Só que depende do level. Se eu não me engano, é só a partir do level 30 que você começa a perder. E você tem uma parada aqui que é barra de energia, tá? Essa sua energia, conforme você vai, né? Ficando online no jogo, né? Você vai acumulando essa energia. Essa energia é literalmente pra você perder menos XP quando você morre. Vocês podem ver ali. Eu tenho 100% de energia. E quando eu morrer, eu perco 50 a menos, né? 50 a menos experiência quando eu morro, tá? Isso é muito bacana, tá? Isso é muito bacana. É uma coisa muito bacana. Eu nem sei se no Tibia tem isso. Eu não conheço. Realmente eu não conheço. Vou mostrar as skills aqui pra vocês. Principalmente as skills do Buu. Eu vou ficar devendo as skills de todos os personagens. Esse 1 aqui, né? É um raio, né? Tipo, eu consumo um raio que eu tenho. Esse daqui, o 2 aqui, é um soco, tá? Que eu dou aqui no cara. Nem vai dar pra me testar aqui, porque esses bichos são muito fracos. Esse 3 aqui, cara, ele é uma magia muito roubada, cara. Porque é uma magia que tu solta aqui e cata em todo mundo, cara. É muito roubada essa magia aqui. Isso aqui pra farm... Meu, o Buu pra farm, ele é muito roubado, cara. Aqui, ó. Ele cata em todo mundo. É claro que você precisa de ter uma distância, tá? O 4 aqui, né? Que é o chocolate bean aqui. É o que eu falei pra vocês, né? Que você transforma o cara em chocolate, tá? O 5 aqui, cara, é uma skill... Até que PVP, tá? Uma skill e PVP. Ele... Né? Você solta, né? Tipo, quando você soltasse aquela... 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 Né? A gosminha do Buu e prende o cara, reduzindo o ataque dele e a velocidade dele. Esse Vaporeze Ray aqui, mano, ele é muito forte. Ah, detalhe, tá, rapaz? É, tu coloca em cima, né? O mouse aqui, tu consegue ver a distância, né? Que a habilidade pega, velho. Olha essa habilidade, velho. É muito roubada essa habilidade aqui. E esse daqui é o Provocar, né? Que é uma agressão que você tem em área, que é muito bacana. Esse Key Blast aqui, cara, é uma das skills mais daoras no início do jogo. É a primeira skill que tu pega. Ela é uma skill que tu vai usar aqui. Ela tem 4 elementos, né? Ela tem 4 elementos. Cada elemento em específico dá um buff. Faz um tipo de dano, né? O de fogo, ele dá o dobro de dano. O de água, ele recupera 5% da sua energia. O de... O roxo ali, né? Que seria tipo o de trevas. Ele joga o cara pra longe e dá um stun. E o de planta ali, cara... Eu não lembro o que o de planta faz. Eu também nem vou ficar lendo aqui. Você tem a transformação, você tem essa regeneração aqui, que é uma coisa, assim, que realmente eu acho que é o único ponto negativo que eu tenho quanto a esse jogo aqui. Caraca, deixa eu soltar essa merda aqui. Isso. O único ponto negativo que eu tenho quanto a esse jogo é essa regeneração do personagem, cara. Eu acho que a regeneração, ela tem um cooldown de 1 segundo. E ela gasta pouca mana. Ela gasta pouca mana. E assim, cara, tu regenera muita vida, cara. Tu regenera praticamente, né? 10, 15% da sua vida, cara. Pra quem tem 1 segundo, você nem consegue morrer, tá? Essa última aqui é a Light, né? Que você usa pra iluminar os lugares, né? Pra você deixar os lugares iluminados. E é mais ou menos essas skills, né? Do Buu atualmente. Eu não vou falar todas, porque, né? Tipo, eu ainda não descobri todas. Eu espero que vocês se inscrevam aí, se vocês estiverem interessados. Porque eu vou fazer algumas lives desse jogo aqui. Então, se você estiver interessado pra conhecer o jogo, pra saber o jogo, quiser jogar com a gente aqui, já se inscreve aí no canal. Beleza? Eu vou lá pra um aponto muito importante aqui do game. Que é falar sobre os status aqui. Que eu tenho certeza que vocês estão muito curiosos. Vamos lá. Bom, rapaziada. Chegando aqui, nessa estrelinha aqui de Gravity, Run, and Dying. Que seria mais ou menos sala de gravidade e ginásio aqui pra você treinar suas habilidades. Aqui, cara, onde o show começa. Eu tenho certeza que muitos têm tanto dúvida quanto curiosidade sobre essa sala. Então, eu prometo pra vocês que eu vou trazer um vídeo, literalmente, explicando tudo aqui sobre essa sala aqui. Que é aqui onde você treina seus status. Vocês devem ter visto, né? Os status de vocês aqui que você tem. Cada um tem um status específico. E cada um precisa upar ali, né? Da prioridade a um status específico. Eu, como eu sou tanque, as minhas prioridades vão ser o quê? O defense. E, é claro, também parte do meu dano e fighting. Porque eu sou bull. Então, eu sou muito bom com punhos, tá? Até porque eu realmente não preciso de muito dano. Eu preciso de mais focar na defesa, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui na sala. É muito... Deixar muito bem claro que essa parte aqui da esquerda, tá? Essa parte aqui, quando eu entro nessa parte da esquerda, eu... Peraí que eu vou entrar aqui. Eu vou treinar. Eu vou aumentar a minha velocidade. Eu vou treinar a minha agilidade, minha velocidade. Quantos quadrados eu posso correr por determinado tempo ali, tá? Então, aqui, ó. Você pode ver aqui que eu tô treinando. E essa barrinha que vocês estão vendo aqui, isso aqui é o mais importante de tudo, cara. Que isso daqui é a sua estamina, tá? Cada treino que você faz nessa sala aqui, você gasta uma estamina. Vocês podem ver ali que tá subindo. É claro que tá subindo numa velocidade ali, né? Bem razoável. Porque eu já... Além de ter uma estamina aqui, também tem essa recarga, né? Que seria mais ou menos o seu descanso ali do momento. Isso aqui é uma sala de gravidade, né? Pô, isso aqui deve estar... Ah, sei lá. Uma gravidade super... Gigantesca, entendeu? É o bull que tá treinando aqui, mano. Entendeu? Então, você vai gastando. Você pode ver ali. Eu acabei de upar, tá? E conforme você vai upando, mais rápido você vai ficando, tá? Eu acredito... Caraca, com esse pico, meu. Eu acredito que deve ter um limite, né? Pra você fazer ali. E essa energia aqui, cara. Essa energia trein aqui, ou a estamina de treino. Isso aqui é muito importante, cara. Você ficar esperto nisso daí. Porque isso daqui recupera um... É... Você recupera, né? A cada minuto ali. Na verdade, não fica muito bem específico aqui. Mas você recupera com o tempo ali, né? Então, você faz o quê? Você logou. Veio aqui. Gastou toda a sua energia focando nas... Nas... Nos status principais, né? Nos status cruciais ali pra você, tá? E aí, você pode farmar. Pode upar. E aí, no outro dia, né? Você vai upando aqui. Isso é muito bacana, tá? Outra coisa aqui, também, que temos aqui. É você treinar o fight, né? O combate ali. Isso daqui, cara. Isso aqui é muito difícil você pegar no esquema, tá? Mano, é por isso que eu falei. Eu vou explicar, eu vou trazer um vídeo explicando exatamente cada status e como funciona. Isso aqui, no meu caso aqui, eu tô upando o meu fight, tá, galera? Eu tô upando o meu fight, que é minha... 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 Minha luta com... Com luvas, tá? Tem uma luta com faca, tá? Que é em outra... Que é aqui também, mas... É... Você vai upar se você tiver, né? Claro, uma arma de... Uma faca, alguma coisa equipada aqui, tá? Eu até falei um... Falei um pouco, né? Sobre os status. Falei um pouco. É porque tem muita coisa pra se falar. E eu pretendo, né? Fazer outros vídeos explicando cada coisa, tá? Isso ali eu mostrei pra vocês, né? Como você upa, né? O combate, o estilo de combate. Vou mostrar pra vocês aqui como é que upa a defesa, cara. Mano, os caras tiveram ideias geniais, cara. Nunca achei que eu ia ver isso no Tiba. Literalmente, aqui eu tô upando minha defesa, tá? A minha missão aqui é não deixar essas bolinhas passar e aqui eu vou upando minha defesa ali, ó. Pode ver lá. Eu tô upando minha defesa, cara. É literalmente genial, cara, isso, cara. Outra coisa também que dá pra se treinar aqui é a agilidade ali no treino de agilidade, tá? Eu tenho que vir aqui. Isso, eu tenho que vir aqui. Pera aí, deixa eu ver onde é que eu... Tenho que... Tenho que esperar 5 segundos que eu entrei no local errado. Eu preciso entrar nesse bloquinho aqui do meio aqui. Pronto. Aí, ó. Eu tenho que me movimentar. Detalhe, eu também posso jogar com SD, tá? E aqui eu tenho que me movimentar pra mim, ó. Tô upando muito rápido, né? Porque, pô, eu vou sair aqui. Pronto, chega. Chega, que eu não quero gastar a missa da menina com isso aí. Então, você vai upando os seus status. Vai dê preferência pro status que você bem achar melhor aí. E assim, como eu falei, cara, se ficou alguma coisa pra me explicar é porque eu realmente não quero estender o vídeo por muito tempo. Mas eu prometo pra vocês que se vocês tiverem gostado, se tiver um feedback muito bacana, eu trago sobre tudo aqui desse jogo aqui. É claro, tanto em vídeo quanto em live. Então, depende somente de você pra gente estender todas as novidades desse game aqui no canal. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like aí pra fortalecer aqui. E se inscreve no canal aqui pra ficar por dentro, cara, de todas as novidades do Return of Science. Lembrando que a gente também vai estar fazendo live aqui no canal do YouTube, tá? Não na Twitch, no YouTube. Beleza, rapaz? Valeu, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho